Risa ou vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Risa ou vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Risa o vestidinho curto, é um absurdo, ela é muito gata, onde chega para tudo Ela é perfeita, com os amigos atenta, quando o DJ começar a tocar, ela não se aguenta Desce até o chão, com a mão no cabelo, a bolsa da Louis Vuitton Combina o batom vermelho, chamando atenção, tá de menina e saia Camarote, uísque, redbook e te dasa, então vem na minha, tu vai se apaixonar Cara de gracinha, porque eu sei te conquistar Então vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Então vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Estilo patricinha, só bebe xandão Ela sai com nós, porque nós é curtição Ela só anda chique, só anda no look, curtir no Instagram, comentou no Facebook Disse pras amiga, que nós tá o topo Passamos de camaro, pesadão de ouro, cordão no pescoço, ele é o destaque Entra na minha goma, pode ficar à vontade Ror e diamante, tá chique e elegante Vá com a banhe no rasante de Megane Estoura o chandão, o uísque tá na mesa Cola com o bonde, porque aqui não tem tristeza Então vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Então vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Então vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Então vem mulher, vem bandida, vem tirar uma onda, vem curtir a vida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau